Auxiliar de Cozinha, concurso Imbel. Rodrigo Marcelo aqui com dicas e informações, tudo o que você precisa saber para conseguir passar no concurso Imbel 2021. Chega mais quanto eu daqui a de qualidade. Bom, antes de tudo, você precisa saber que o Imbel, além da remuneração que você vai ganhar, você vai ter benefícios. Muitos têm a questão do benefício, tá legal? Quais são os benefícios que o Imbel paga aos empregados? Vamos lá. Auxílio alimentação, auxílio refeição, assistência pré-escolar e auxílio transporte. Por que eu digo isso? Além de você encontrar essas informações no próprio site do Imbel, eu quase entrei no Imbel. Eu desisti. Eu estive lá. Estive na fábrica Estrela Magé do Imbel. Quem curte a natureza, é um ótimo lugar, muito agradável. Só que, por outras oportunidades, por outras questões, resolvi não trabalhar no Imbel. Eu fui lá, assinei um termozinho de desistência e o próximo candidato, que estava abaixo de mim, assumiu o lugar. Beleza? Então, vale a pena você participar do concurso Imbel. Tá legal? No meu caso, foi para nível superior e vou estar aqui compartilhando com você minhas experiências em concurso público, que com certeza vai ajudar você. Tá bom? Então tá. A prova objetiva, escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será organizada nas cidades de Piquete, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, Magé, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Brasília, no dia 11 de abril de 2021. Claro que pode mudar o cronograma do concurso. Tá legal? Muita atenção quanto à data das provas. Beleza? Fique atento para não ter dor de cabeça. Então, para auxiliar de cozinha, a lotação, agente de apoio operacional, da auxiliar de cozinha, pedindo o ensino fundamental completo, mas profissionalizante. Rodrigo, eu tenho o ensino médio. Pode fazer, não tem problema algum. Qual a local de lotação? Então, o que está disponível? Então, é em Piquete, Itajubá, Magé e Rio de Janeiro. Tá legal? A taxa de inscrição é no valor de R$ 31,00. Você vai estar tirando aí R$ 1.275,46. E também leva em consideração os benefícios que você vai tirar. Tá legal? A admissão do concurso em Bel vai ser CLT, mas só que o CLT de concursado ou de concursada é um CLT seguro também. Ah, mas pode ser demitido. Sim, mas só se você fizer besteira. Eu acredito que você vai estudar, vai passar para entrar, para ir lá fazer o seu trabalho. Mas se você fizer o seu trabalho, você não vai ter estresse algum. Tá legal? Não vai ter. As inscrições vão estar valendo aí do dia 11 de janeiro de 2021 a 18 de fevereiro de 2021. Não deixe para o final. Participe. Tá bom? Participe. Não marque bobeira. A taxa de isenção vai estar valendo aí a partir das 14 horas do dia 11 de janeiro de 2021 até as 16 horas do dia 13 de janeiro de 2021. Se você atende os requisitos, peça sua isenção. Tá bom? Para você não ter duas cabeças, faça logo. Não deixe para o final. Não deixe para o final para você não ter estresse. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sobre controle? Tudo, né? Então é isso aí. Uma das funções que você tem que saber sobre auxiliar de cozinha, né? Tá no edital. É necessário você ler também ali todo o edital. Orientar, executar, auxiliar no pré-preparo e preparo de refeições, sobremesas, seguindo como base o cardápio do dia. Lavando, raspando, cortando verdura, legumes, frutas, colhendo arroz, feijão, temperando carne, peixes, aves, né? Tudo isso aí. Tá legal? Os requisitos, conforme eu havia falado, além do nível fundamental completo, o impulso profissionalizante é necessário ter experiência mínima de seis meses na função. Tá bom? De seis meses na função. Então atenção quanto a esse informativo aí. Tá legal? E o que você tem que estudar? Olha, tá um edital bem tranquilo, um edital fácil, mas você não pode negligenciar. Você não pode chegar aqui e fazer assim, ah, tá facinho, não vou estudar. Tem que estudar sim. Tá legal? A banca é FGV, nesse momento eu te recomendo fazer o quê? Você vai baixar o edital, vai fazer a leitura do edital. Você vai pegar ali cada tema do conteúdo programático, vai pesquisar no Google, no YouTube, vai pegar seu caderno, vai fazer seu resumo, vai revisar e fazer questões. No site da banca FGV, você consegue baixar os cadernos de provas. É importante você baixar os cadernos de provas pra você ver como que a banca se comunica. Lá no site PC e concurso, você também consegue baixar as provas da banca FGV. Baixa as provas de nível fundamental e resolva as questões de língua portuguesa e matemática. Não marque bobeira. Tem que resolver questões. Legal? Resolva questões porque eu digo isso. Tem que resolver as questões pra você fixar o conteúdo. Bom? Pra fixar o conteúdo pra você o quê? Chegar lá na prova, né? Ver ali as questões. As questões se repetem. Se você fizer as questões conforme tá o conteúdo programático, você vai ver questões parecidas, vai conseguir raciocinar melhor e conseguir acertar as questões. Que isso que é o mais importante. Tá legal? Tem um ponto importante no edital na questão do critério de aprovação. Você tem que acertar no mínimo oito questões na disciplina de língua portuguesa. Acertar oito questões. Isso é o mínimo, tá? O mínimo de acerto. Na disciplina de matemática e não zerar nenhuma disciplina. Olha, eu nem... Eu tive que falar isso, mas... Né? Não vai focando nisso aqui, não. Eu tenho que acertar oito. Eu tenho que acertar oito. Eu não posso zerar. Vai pra acertar tudo. Vai pra acertar tudo. Não vai com a mentalidade de fazer o mínimo. Não vai, porque não dá certo. Vai com a mentalidade de acertar tudo de gabaritar pró pra você garantir aí a sua vaga. Tá legal? Olha, conforme eu ia falar, o edital está enxurado. O edital está favorável. Dá tempo de você estudar. Dá tempo de você se preparar. Vai por mim. Você não perde absolutamente nada em focar nesse edital. Leitura, interpretação e compreensão. Tem que estudar na banca FGV. Tá bom? FGV é uma banca diferente. É uma banca que vale a pena você estar fazendo o máximo de questões que puder. Ortografia oficial, acentuação gráfica. Pesquise esses assuntos. No YouTube você consegue. Tá legal? Concordância verbal, nominal. Sinônimos, antônimos, denotação, conotação. São assuntos que a FGV adora cobrar. Tá legal? Adora cobrar isso aí. Crase, registro nominal, verbal. Análise sintática, coordenação, subordinação. Figura de linguagem e fonologia. Tá bom? Então fique atento aí quanto a esses assuntos. Tá bom? Estude o máximo que puder. Dá tempo. Se você estudar por dia, né? As duas matérias. Português e Matemática. E você fizer segundo estudos, né? Estudando por dia e Matemática. Estudando aí cada tema. Até a prova você zera tudo. Zera o edital todo. Faz questões para fechar. Perfeito. Não tem um estudo melhor do que esse. Par de Matemática. Conjuntos, né? Pega questões. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Esse assunto aqui você tem que ir para o papel ficar treinando. Porque na prova você não vai usar a calculadora. Problemas. Tem que fazer aí questões. Número decimais, porcentagem. Pega as questões da Banca FGV para você sentir ali as questões da Banca. Tá bom? E saiba que até a prova dá tempo de você passar. Seja você iniciante de concurso público, seja você no nível mais avançado. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, meu contato sempre é na descrição desse vídeo. E se você quiser o melhor material, também vou deixar o link na descrição desse vídeo. para você estudar e conseguir alcançar a tão sonhada aprovação. Corra lá. Esse material cobre todo o conteúdo programático. É de qualidade. Tá bom? Com possibilidade para download. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.